Olá a todos, estou aqui com o DJ Freshó. DJ Freshó, tenho duas questões para te fazer. Primeira, uma situação caricata dos eventos. Este ano, a tocar no Belize, convidei-me uma amiga minha e uns amigos para estarem assim no palco e ela já estava um bocado tocada e basicamente ela caiu a um metro da altura para lá para baixo para o público, basicamente. Imagina assim de repente, estavas a Nuna Boa e tu desaparece uma pessoa. Foi o caso. E eu, nas catacumbas do Belize, ainda lá está. Foi complicado. Obrigada pela partilha. Agora, segunda questão que eu tenho para te fazer. Um evento ou um projeto que tenha marcado o teu ano de 2023? Olha, posso aproveitar já que te falar do Belize, que é uma referência. Foi este ano também, a tocar antes do Zouet Gap Gang, que é uma banda portuguesa que muita gente conhece, obviamente, e estava cheíssimo e foi uma grande vibe e estava bem organizado, portanto é uma referência para mim, foi interessante. E para o ano, provavelmente há mais.